Mais uma receita do Gordadorê Todas as padarias já fecharam Todos os mercados já fecharam E você quer preparar um lanche Que é fazer aquele Beirute malandro E eu vou te explicar como é que faz É simples A gente vai fazer o pão do Beirute E vamos explicar Uma montagem simples aí pra você Bom? Pra fazer esse pão é muito simples Vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo 275 ml de água 50 ml de azeite de oliva 20 gramas de açúcar 10 gramas de sal E 7 gramas De fermento biológico seco O seco Vamos misturar o seco primeiro O açúcar E o sal E o azeite Açúcar e sal E o azeite Misturou Fermento E a água Eu não vou colocar toda a água aqui Porque a gente vai Devagarzinho Sentindo o ponto da massa Beleza? Bom na massa, hein? Bom, a massa ficou aqui, ó Um pouco meio grudenta E a gente vai botar ela na bancada agora Vamos Ativar o glúteos dela Uma sovada Bom, agora ficou bem bonita aqui, ó Bem homogênea A gente vai deixar descansando por 30 minutos no papel filme, tá? E ela vai dobrar o tamanho Vai crescer um pouquinho E aí a gente vai continuar E aí a gente vai continuar essa massinha E aí a gente vai continuar essa massinha da hora E agora Vamos dividir agora em oito partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Agora a gente vai fazer bolinhas Agora a gente vai esperar mais 15 minutinhos E vamos esticar a massa para fazer o pão Já cresceu Já cresceu nossas bolinhas aqui Do meio para frente Virou Vai precisar de uma forma Vamos deixar aqui A nossa disquinha Com Pelo menos Meio centímetro Aqui, tá? Tá bom Então vocês vão untar Forno pré-aquecido 15 minutos A 180 graus, tá? Você vai ver que ele vai crescer Vai virar uma bolha, sabe? E eu vou fazendo o resto Para poder Alimentar, rapaziada Já ficou pronta a nossa massa Nosso pãozinho sírio Certo? Vai dar uma inchadinha E você abre no meio dele, tá? Agora você pode montar Com a sua preferência Parece ser bom, hein? Vamos ver Vamos ver como é que tá Quile mignon Bacon Uma saladinha E o pãozinho feito agora em casa, hein? Não sei não, hein? Ficou bom, hein? Putz a merda, hein, meu? Façam em casa Você não vai se arrepender E eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado De mais um vídeo do Gordo Dure E não se esqueça De inscrever no canal Se a vida não tem graça Enche a cara de cachaça Espero você No próximo vídeo Agora é só esperar mais E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.